E é mais difícil, na minha opinião, de enxergar a saída, talvez tenha mais de um jeito, acho que vou fazer por um jeito interessante aqui, que é um jeito que muita gente não vê, porque na hora que aprende não dá moral para esse assunto, cai pouco, eu vejo uso pouco, dá para fazer para outro caminho que eu já domino, mas em algumas questões que nem essa, ela é tão mão na roda, tão mão na roda, que vale a pena lembrar que é a semelhança de figuras tridimensionais. Na verdade, eu vou usar todas as ideias de semelhança aqui, mas vou falar de quando tiver semelhança de figuras tridimensionais, semelhança de figuras tridimensionais, tridimensionais, ou seja, no volume, na geometria espacial, no espaço. Vou só escrever aqui, mas vou colocar na prática. O que vale quando você tem duas figuras tridimensionais ou semelhantes? A razão entre as grandezas lineares, ou seja, no SI, aquelas que são medidas em metros, são as lineares, aquelas que são medidas em metros quadrados, que as linhas são as lineares, as superficiais são as de área, são as grandezas superficiais, que a área é em metros quadrados, e as grandezas volumétricas são aquelas que medem volume, que são metro cúbico. Todas elas vão ter uma proporção, se você descobrir a proporção entre as lineares, ou as superficiais, ou as volumétricas, você consegue descobrir a das outras. Se você acha das superficiais, você automaticamente deduz a razão entre as lineares e volumétricas. Se você tem a razão entre as lineares, você é automaticamente que pode determinar qual é a razão entre as superficiais e volumétricas daquela mesma figura. Então, a razão entre as grandezas lineares é constante, é uma razão de semelhança. É constante, vamos chamar de... E digamos que seja K, para poder explicar melhor. Então, se eu achar uma razão de semelhança entre as grandezas lineares, o raio, a altura do cone, eu vou chamá-la de K. Se eu tiver qualquer outra grandeza linea, se eu tiver a do raio, vale para a altura, vale para a geratriz. A razão entre as grandezas lineares é constante, digamos que seja K. Então, a razão entre as grandezas superficiais será constante, você sempre terá o mesmo valor. E posso dizer que ela valerá K². Olha que massa. E o mais importante agora, que aqui é volumétrica. Então, daí também posso, também pode, se vai, afirmar que as grandezas volumétricas, no caso o volume, né? Vou colocar aqui o volume. A razão entre eles, né? Afirmar que a razão entre as grandezas volumétricas, os volumes, será dada por K³. E você vai ver como isso é mão na roda para resolver essa questão. Pronto, é isso que eu vou usar, basicamente. Porque essa questão, sem isso, eu acho que seria bem mais complicado. Um cone circular reto, S, é dividido por dois planos paralelos à sua base. Então, o conezão é o S. ele é cortado por dois planos paralelos à base. Quando você corta, isso é bom falar. Isso também é sempre válido. Quando se corta uma figura espacial, né? Vou colocar tridimensional, 3D. Uma figura 3D. Usando um plano paralelo à sua base, obtém-se figuras semelhantes. O que eu quero dizer com isso, na prática? Que se esse plano aqui é paralelo, então, eu posso afirmar que esse cone aqui, laranja, é semelhante ao cone verde, que é o total aqui. É semelhante ao cone verde. Esse aqui é semelhante ao todo. E esse plano me diz que esse cone pequenininho aqui, o de cima, é semelhante ao laranja, que, por sua vez, é semelhante ao verde. Então, esse cone pequeno é semelhante ao cone médio que é semelhante ao cone grande. Aos cones. Cuidado. Porque aqui, quando ele fatia, o que eu tenho? Três figuras, onde uma é um cone, a outra é um tronco de cone, e a terceira aqui é outro tronco de cone, que são as S1, S2 e S3. Cuidado, que vai ter que jogar com as duas ideias. Cone, cone médio, cone grande, e conezinho, o S2, que é o tronco de cone no meio, e o S3, que é o tronco de cone no S3. Só que eu não vou usar a equação de tronco de cone. Olha que legal. Porque eu vou usar a razão de semelhança. Formando três sólidos, S1, S2 e S3. Então, os sólidos são esses três aqui. Eu até fiquei na dúvida, por um instante, se eu queria dizer que era o cone médio S2. Mas não é. Se ela fatia e forma três sólidos, é um, dois, três. Conforme figura ao lado. Os volumes de S1, S2 e S3, onde S1 é um cone, S2 é um tronco de cone, S3 é um tronco de cone, nessa ordem, estão em progressão geométrica. Olha um pouquinho de sequência aí, no meio, vai usar o APG. Com razão Q maior que 1, que significa que é um APG crescente. Então, é essa, aí depois o tronco, depois o S3, o tronco maior. O volume vai aumentando, desse cone para esse tronco, para esse tronco. Porque o Q é maior que 1. O quociente, agora vem a parte mais importante, que dá o pontapé inicial para usar a teoria que eu acabei de colocar acima, ela diz semelhança. O quociente entre o raio do cone S, ó, quociente é o quê, gente? Quociente não é o resultado da divisão? Ou seja, eu posso entender que é a divisão, né? Entre, ou a razão, razão é divisão, né? Eu podia ler a razão entre o raio do cone S e o raio do cone S1, o cone menor S1. Agora ele falou cone S, que é o total, e cone S1. Aqui é cone. Cone S, que é o total, e o menor cone S1. Porque o S1 é um cone, agora o S2, S3, fica deixando a dúvida. Ele não fala em nenhum momento o que ele é explicitamente, né? Mas são troncos de cone. Então, a razão entre o raio do cone S, que seria esse aqui, ó. Vou chamar de porque o conizão é isso tudo. Vou chamar de R3. E o cone do cone menor, que é esse aqui, ó. Vou chamar de R1. A razão é igual à raiz cúbica de 7. No fator aqui é uma raiz cúbica. Assinar a alternativa que corresponde à razão Q. Ele quer a razão da PG. Então, ele me deu, gente, o casinho. Por quê? Ele me deu a razão de semelhança entre o cone pequenininho, que é o rosa. E o cone grande, que é o verde. Porque ele me deu a razão. Na verdade, ele deu do cone grande para o cone pequeno, né? Que é a razão do raio de S e o raio do cone menor, que é S1. Porque quando você faz a razão, é muito importante saber quem vai primeiro, que tem que manter sempre essa ordem, né? Como ele primeiro falou o raio do cone S e depois o raio do cone S1, significa que o raio do cone S vem em cima, que eu chamei de R3. E o raio do cone S1 vem embaixo, que ele falou depois, é o R1. Ele falou que é se quociente da raiz cúbica de 7. Mas, gente, essa razão aqui, é uma razão linear, é raio, é grandeza linear. A razão do cone de neais é constante, digamos que seja K. Eu vou chamá-la de K. K é igual à raiz cúbica de 7. Se eu achei K, eu tenho a razão entre os volumes, daí, essa aqui eu não vou usar, mas já está aí. Daí também pode-se afirmar que a razão entre as grandezas volumétricas será dada por K ao cubo. Então, 3 para o 1, né? Então, eu posso afirmar que o volume 3, na verdade, é o volume total, perdão, né? Porque se eu não quero confundir 1, 2, 3, são essas figuras. O volume total, que seria o correspondente ao R3, quando eu coloquei aqui, deixa eu ver que eu fiz um jeito que ficou claro. Deixa eu dizer V mesmo. Ah, não, usei V porque ele está usando S, tá? O volume 3, que seria o volume desse conezão, cuidado aqui S, é o volume do tronco, tronco e conezinho. Eu vou chamar de V o volume dos cones, tá? E S é cone, tronco, tronco, vou não confundir. Então, o volume do conezão, que é o que tem o R3, que é o V3, está para o volume do conezinho, que é esse rosa, V1, essa razão é K elevado ao cubo, e eu já tenho o valor de K, por causa dessa informação. Olha como projeto o negócio, da razão entre os raios, você consegue a razão entre os volumes. Só isso aqui está parecendo um H. Continuando aqui, então, eu tenho que o V3, quem é o V3? É esse volume todo, não é? Eu vou substituir, porque ele é o volume, o 3 é o volume do conezão, ele é o V1, ou melhor, o S1, vou colocar S1, S2, mais S3, que é o volume, esse volume desse, é o volume do pequeno, mais o volume desse tronco, mais o volume desse tronco. Então, no lugar de V3, eu vou trocar por S1, mais S2, mais S3. E quem que é o V1? O V1 é esse aqui, vou trocar por, que é o volume do cone 1, é o S1. Eu chamei V1, eu posso chamar de S1 também, porque ele é um cone. Isso aqui vai dar K ao cubo, e K é raiz cúbica de 7. Então, isso aqui é raiz cúbica de 7, ó, ao cubo. Olha como foi feito para isso a questão. Continuando. Agora, eu vou usar a ideia de que é uma PG com razão Q. Se é uma PG com razão Q, eu vou deixar esse aqui S1, o S2 é o S1 vezes Q, não é isso? Isso é uma PG, porque daqui para cá, o volume multiplica por Q. E daqui para cá, o volume multiplica por Q. Isso é uma PG. O termo seguinte é sempre o anterior multiplicado por sempre o mesmo valor, que é a razão que ele chamou de Q. Normalmente se chama pela letra Q mesmo. O S3, ele é o S1 multiplicado por Q e por Q. Aí chega no S3. Então, eu posso escrever como S1 vezes Q ao quadrado, dividido por S1, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo dá 7. O que eu vou fazer? Vou pôr o S1 em evidência aqui em cima, vai ficar 1 mais Q mais Q quadrado, dividido por S1 igual a 7. Olha, mágica, não, matemática. E agora eu fico com essa equação de segundo grau. Q quadrado mais Q. Aqui seria mais 1. Joga já o 7 para esse membro, mais 1 menos 7, fica menos 6, e aí sobra 0. Pronto, basta agora. Agora o problema se resumiu a uma equação de segundo grau. Quem quiser faz Bhaskara. Eu tenho que ensinar vocês métodos não tão complicados e que te dão tempo e agilidade. Bhaskara, Δ é igual a B quadrado menos 4AC. As aí são menos B, mais ou menos Δ sobre 2A. Mas quando, eu quero que quando o fator que multiplica o Q quadrado ou X quadrado a variável ao quadrado, o Azinho, for 1, vocês tentem, nem sempre dá certo, mas muitas vezes dá, fazer soma e produto. Lembrando que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Como A é 1, a soma vai ser o oposto do B. Quem é o B? É o que está multiplicando aqui na frente do Q, que é 1. Então, como A é 1 e o B é 1, aqui vai dar menos 1. E o produto? Como A é 1, é o próprio C. Quem que é o C? É o termo independente. Lembra que sempre pega o sinal. Então, é o menos 6. Agora, como que você faz isso? Olha primeiro para o produto. Pense em inteiros que multiplicados dão 6. Esquece o sinal por enquanto. O primeiro que vem na minha mente é o 2 e o 3. E aí, você para para olhar que é menos 6. Então, para o produto dar negativo, um deles tem que ser negativo, ou 2 ou 3. Quem que vai ser o negativo? Aí, você olha para a soma. A soma tem que dar menos 1. Então, o negativo tem que ser o maior dos dois, o menos. Então, o 3 que é menos negativo. Observe que multiplicando vai dar menos 6 e somando 2 com menos 3. dá menos 1. Perfeito. Você já achou os dois valores possíveis para Q. Só que Q é uma razão maior que 1. Não foi à toa que ele deu isso. Menos 3 é maior que 1? Não. Então, não convém. Então, o Q só pode ser 2. Q é 2. Gabarito. A de amor. A de amor. A... 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 Se inscreva no canal.